Pouco pop, muito coro, tropa do DJ Martins A S A S vai te cober logo depois de trotar Do piscadão desse viela, usa a moto no cavalo Do piscadão desse viela, usa a moto no cavalo Botei pra mamar no beco, a Maria Fogo Botei pra mamar no beco, a Maria Fogo Botei pra mamar no beco, a Maria Fogo Do piscadão desse viela, usa a moto no cavalo Do piscadão desse viela, usa a moto no cavalo Botei pra mamar no beco, a Maria Fogo Botei pra mamar no beco, a Maria Fogo Elas não podem ouvir o barulho dos velhos Botei pra mamar no beco, a Maria Fogo 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 A Maria Fon, bote, bote pra mamar no preto A Maria Fon, bote, bote pra mamar no preto A Maria Fon, tu custa a nós desse dia O que está morto nunca falou? Bote pra mamar no preto A Maria Fon, bote, bote pra mamar no preto A Maria Fon 24 por 48, minha favela vai tocar